aos nossos olhos e vamos falar com Deus. Estamos diante da Tua face gloriosa, Senhor Deus, e estando diante da Tua presença, fica mais nítido o quão fracos somos, o quão limitados somos, o quão necessitados nós somos. Mas a este lugar nós viemos, como família da fé, como povo redimido, como povo eleito do Senhor nosso Deus, para prestar culto ao Senhor Deus. E, além disso, Deus, nós viemos porque nós reconhecemos e nós desejamos ouvir a Tua voz. Por isso mesmo, mesmo diante das muitas limitações que estão presentes em nós, a começar do pregador, nós te pedimos a que Tu levante sobre nós o rosto, a que Tu nos contemples nessa noite com graça, a que Tu visites o Teu povo, a Tua igreja, a que Tu ilumines o entendimento do coração e do intelecto para que o Teu povo possa compreender e possa acolher de bom grado a instrução do Senhor nosso Deus. Oh, Espírito da verdade, Espírito da promessa, Professor, Mestre, por excelência, aplique em o nosso coração o ensino da Tua Palavra nessa noite. Nós te pedimos, nós esperamos no Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para aqueles que têm filhos, que além de terem filhos, que já puderam viajar com seus filhos, me refiro a viagem de carro, a gente sai e há uma certa empolgação nossa e dos nossos filhos. Mas depois de algum tempo de viagem, alguns quilômetros, não muitos, os nossos filhos perguntam, já estamos chegando? Papai falta muito ainda? E, na viagem, dependendo da distância, o cansaço vem, o desfalecimento também. A gente fica querendo saber como será o desfecho final da viagem. Como será? E os nossos filhos, então, vivenciam essa expectativa da chegada do destino planejado. Mas, algumas vezes, eles se frustram, eles se cansam, eles ficam impacientes, e nós também, na viagem. Fazendo uma viagem de Belo Horizonte para a cidade de Vitória, de trem, num período, primeiro ano, depois de cursar o seminário, num período de férias, então, com pouca grana, eu resolvi, então, que aquela seria uma oportunidade para realizar duas coisas. Otimizar os recursos, aproveitar os recursos, e também viajar de trem, já que nós não tínhamos viajado de trem ainda. E preparamos as malas, farofa, farofa mesmo, farofa mesmo, mexidão, e partimos para a estação de trem na capital mineira. Quando chegamos em Governador Valadares, o maquinista disse que nós já estávamos há três horas sem atraso da viagem do percurso, do planejado. A viagem, que até então era boa, entrou um desespero no meu coração, uma inquietação, aquela poluição do minério, aquela coisa toda, muito calor, muita criança no trem, na classe econômica, e eu olhar para meus filhos, eles estavam desfalecidos, para a minha esposa, eu via a sua inquietação, a sua impaciência, mas não tinha como pular do trem, tinha que ir para Vitória, porque não tinha dinheiro e nosso destino era Vitória para estarmos com a nossa família. E quando chegamos à cidade de Vitória, em três horas de atraso, meus filhos olharam para nós e disseram, papai, andamos de trem, mas nunca mais nós queremos andar de trem. Cansaço, desfalecimento na viagem. Se você pegar essa BR a 020 em direção à Fortaleza, tem uma placa indo para a cidade onde o reverendo Rogério pastoreia, Alvorada do Norte, obrigado, irmãos, você vai perceber que no meio do caminho a placa de sinalização do destino, ela traz um engano na mensagem para a gente, especialmente na saída da cidade, do DF. Porque você a toma nessa direção em que nós estamos, a BR 020, e você então encontra na placa falando a de Sobradinho e, se não me engano, Planaltina, não sei qual que vem primeiro. Sobradinho vem primeiro, não é? E aí você cruza Sobradinho, Planaltina, e aí logo depois aparece em Fortaleza e você fala assim, está pertinho. Porque na placa não aparece quantos quilômetros faltam. É um engodo. Se o cara desconhece, se o cara não tem a noção geográfica da distância, ele fica pensando, olha, Fortaleza, a gente pode sair daqui, daqui a pouquinho está na praia de Fortaleza. só passar Sobradinho, só passar Sobradinho, Planaltina, e chegamos em Fortaleza, engano. Meus irmãos, quando nós temos a profecia, e eu gostaria que você atentasse para isso, como é o caso desse texto, dessa visão, dessa segunda visão de Daniel, para aquele povo que está ouvindo, está falando, olha, essa verdade vai acontecer. para um povo que está dentro de um contexto, já por alguns anos, já por muitos anos, longe de casa, no exílio, esse povo que vai perdendo vigor, esse povo que vai se enfraquecendo na sua esperança, esse povo que tem a sua fé bombardeada por conta do sofrimento e por estar exilado, esse povo vai cansando. E esse povo que vai se cansando, Deus cerca esse povo, Deus cuida do coração desse povo, mas Deus não coloca uma placa que traz na sua mensagem engano. Deus diz que tem um caminho a ser percorrido, e esse caminho é marcado por sofrimento. Existem momentos de tréguas, existem momentos de folga que Deus nos dá das tribulações e dos sofrimentos, mas existem também sofrimentos, perseguições, de situações que nós não temos o controle. Nós não temos o controle, mas Deus tem o controle. O sofrimento, a perseguição e todas as agruras que vêm e que surgem não estão fora do controle do Senhor, nosso Deus. Esse texto que nós lemos, ele é uma sequência dessas visões que Daniel tem da parte de Deus. Nós já vimos a primeira visão que Daniel teve no capítulo 7, quando ele contemplou alguns animais estranhos, um leão, um urso, um leopardo e um quarto animal com dez chifres e que depois surge um pequeno chifre no meio dos dez e destona três dos dez e assume a dianteira sendo aquele que haveria ou que haverá, porque aquele chifre é um chifre com essa conotação escatológica ainda futura, em que ele perseguirá, matará o povo de Deus, ele vai se opor a Deus, ele vai ostentar e desejar ocupar o lugar de Deus, ele vai distorcer a lei e agora nós chegamos nesta segunda visão e essa segunda visão três anos depois da primeira em que Daniel dá-nos a entender o texto que ele é transportado à semelhança de um outro profeta, o profeta Ezequiel, transportado em espírito levado para contemplar e ver a visão fora do território onde ele estava residindo, ele faz a menção do lugar que é a província de Elão que ficava junto ao rio Lai então ele dá o tempo ele fala do momento da era ou da época em que aconteceu ou da data melhor dizendo e ele fala desse levar de Deus para contemplar essa segunda visão nessa segunda visão na primeira visão do capítulo 7 nós não temos a priori muitos detalhes sobre os animais historicamente a gente vai percebendo paralelo para entender a que quatro reis ou reinos se referiam àqueles animais mas nessa visão nessa segunda visão ele já fala de dois animais que não são estranhos que fazem parte da criação comum um bode um carneiro e um bode a princípio dentro dessa segunda visão um carneiro com dois chifres um maior do que o outro e depois um bode com um único chifre que vem como que andando por sobre a terra sem encostar no chão numa velocidade incrível para chocar-se e dar-lhe uma cabeçada no carneiro para eliminá-lo então essa visão ela aparece com esses animais que já não são e eram para aqueles primeiros ouvintes da profecia conhecidos dentro desse contexto e diferente da primeira visão essa já tem uma interpretação pelo menos dos dois animais de modo mais direto dizendo a que se refere esses dois animais a que reinos eles representam é verdade que não temos a explicação dos quatro mas por inferência histórica e do paralelo histórico nós chegamos à conclusão e chegamos também de acordo com os intérpretes estudiosos das escrituras a este chifre que surge surge de quatro chifres de um dos quatro chifres melhor dizendo e nesse texto então em que nós vemos essa visão esse texto esse capítulo de número 8 que nós temos dessa segunda visão de Daniel três anos após a primeira ele pode ser dividido em duas partes nesse contexto que vai falar sobre o sofrimento o sofrimento inevitavelmente virá então ele vai dividir nós podemos dividir esse texto esse bloco do versículo 1 ao versículo 14 o relato da visão o relato da visão do versículo de número 15 ao versículo 27 a interpretação da visão agora estudando eu digo aqui logo no início que estudando um teólogo precioso de um livro muito interessante sobre a exposição de Daniel que é pregando o Cristo em Daniel de Sidney Gredanos ele vai dizer o seguinte que a gente precisa olhar para esse texto dentro desse contexto do relato e da interpretação mas volta e meia como nós vamos olhando a gente vai cruzando essas informações então eu não vou me ater no primeiro relato da visão para depois falar da interpretação à medida do possível que Deus me assistir nessa caminhada com vocês durante esse tempo que Deus nos dá nós vamos cruzando essas informações e percebendo essa construção dessa visão que Deus deu para Daniel dentro dessa perspectiva escatológica à luz da perspectiva de Daniel e da perspectiva nossa uma perspectiva já histórica de algo que já aconteceu que ficou para trás então eu quero que você acompanhe comigo aí com a sua bíblia aberta por favor olhando esse texto e cruzando essas informações então o relato dentro do relato da visão e da interpretação nós vamos ali para o versículo de número 3 e versículo 4 que nós já lemos quando diz assim então levantei os olhos e vi e eis que diante do rio estava um carneiro o qual tinha dois chifres e dois chifres eram altos mas um mais alto do que o outro e o mais alto subiu por último vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul e nenhum dos animais lhe podia resistir nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder ele porém fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia se você olha para esse texto dentro do relato desse primeiro bloco e tendo em vista que um ser celestial ou divino faz a pergunta para o outro sobre quanto tempo isso vai durar dessa situação que vai se tornando cada vez mais difícil e aí surge o segundo bloco em que Daniel recebe a interpretação desse ser divino de Gabriel desse portador que obedece a Deus que vem até Daniel e dar a entender a profecia e aí nós vemos que esse esse carneiro com esses dois chifres o texto é claro em dizer aqui ele representa o versículo de número 20 diz assim aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da péssia então não há o que dizer agora o que é importante dizer é o seguinte dentro dessa profecia dentro dessa visão pense comigo que essa coligação dos medos e persas eles venceram o rei da Babilônia em 539 a.C. se você somar depois quando nós vamos ver do pequeno chifre já fazendo uma continha que é o pequeno chifre que surge do segundo reino ou a partir das quatro vertentes do segundo reino dá um período de mais ou menos trezentos porque é de 539 a 164 a.C. então dá mais de trezentos anos eu não tenho aqui o valor exato mas dá mais de trezentos anos e isso com certeza dá por que é importante dizer isso? porque embora o texto esteja claro dentro da menção da interpretação da visão de Daniel é importante entender irmãos como que o nosso Deus o nosso Deus ele é conhecedor ele tem o controle do futuro não só ele não só sabe das coisas do passado das coisas do presente da coisa do futuro muito embora essas coisas para Deus do que aconteceu do que está acontecendo e daquilo que acontecerá é uma coisa só na mente de Deus mas somos nós é quem precisamos dessas divisões passado presente futuro mas na mente de Deus é uma coisa só mas esse Deus que sabe o que vai acontecer deu a conhecer ao profeta para que o profeta pudesse trazer este conhecimento como que puxando a cortina da história e revelando ao profeta essas verdades para que o profeta tivesse ciência e comunicasse ao seu povo acerca dessas verdades mais de 300 anos antes Deus já dá ou já deu a profecia para Daniel meus irmãos e essas coisas do futuro essas coisas que iam de acontecer e que nem sempre serão confortáveis nem sempre nós vamos gozar de calmaria de harmonia na nossa história na nossa caminhada vem para nos dizer o seguinte Deus efetivamente tem o controle da história e ainda que você sofra e ainda que você esteja sofrendo mas conhecer o Deus das escrituras conhecer o Deus da história é algo consolador é algo que vem para fazer com que o nosso coração se aquiete no dia da turbulência no dia mau no dia de treva no dia de angústia o nosso coração consiga descansar em Deus eu sirvo Deus que tudo sabe e que tudo governa então diante desse cenário diante dessas imagens em que sofrimento viriam como de fato veio não é para deixar o povo desestabilizado é para fazer com que o povo aprenda a descansar em Deus mas aí nós chegamos nesse segundo e cruzando as informações dentro da interpretação que já está clara depois nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo em algumas expressões alguns conceitos que necessitam de um pouco mais de tempo para compreendermos um pouco melhor a profecia eu chamo a sua atenção para o versículo de número 5 que é a menção do bode do bode que tem um chifre estando eu observando eis que um bode vinha do ocidente é interessante que a priori ele faz menção do oriente agora do ocidente sobre toda a terra mas sem tocar o chão eu fico tentando explorar a minha imaginação dessa cena né desse animal que vem como que sobrevoando a terra a toda velocidade este bode tinha um chifre notável entre os olhos dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres o qual eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os dois chifres pois não havia força no carneiro para lhe resistir e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele então agora ele vem nesse cenário do relato da visão e aí nós temos a interpretação clara de modo direto no versículo de número 21 diz assim mas o bode peludo é o rei da Grécia o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei entendemos e os estudiosos são unânimes em entender que a menção aqui do reino da Grécia e do primeiro reino que faz a menção aqui usando essa figura o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei é uma menção de Alexandre o Grande um homem conquistador um homem como nós já dissemos aqui em outro momento que morreu aos 33 anos e dizem os historiadores que aos 33 anos não tendo mais nada para conquistar diz que ele era um homem já triste porque não tinha mais o território para que ele pudesse avançar e efetuar as suas conquistas então a menção desse desse bode peludo desse bode com esse chifre grande entre os olhos vem e ataca e dá-lhe uma cabeçada na testa ou na cabeça do carneiro e o pisoteia e o vence e o mata e assume o controle naquele momento mas você vai notar também que a menção dele do bode no versículo 8 ainda quando nós temos aí a visão desse chifre diz assim o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre talvez é bem provável que é uma menção para fazer para falar ainda da juventude de Alexandre o Grande novo com 33 anos na força do seu vigor com tanta capacidade entretanto ele morre e ao morrer diz o texto então que este reino acaba se dividindo em duas frentes diz aí o texto e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu mas aí com uma explicação que você vai perceber depois lá na frente no versículo 22 o ter sido quebrado levantando-se quatro em lugar dele significa que quatro reis se levantarão depois deste povo mas não com força igual a que ele tinha embora surja tenha surgido quatro frentes a partir deste governo do reino da Grécia entretanto eles não são tão notáveis tão poderosos tão pujantes como era aquele chifre entre os olhos notável mas eles naquele período com a morte de Alexandre o grande então acredita-se que os seus principais generais quatro generais assumiram algumas partes geograficamente falando e passaram a comandar o reino da Grécia exercendo domínio mas não com toda a força não com toda a competência que tinha Alexandre o grande então note que até aqui dentro do relato das escrituras do relato da visão e da interpretação da visão até aqui nos parece que é fácil entender fazendo cruzando essas informações dentro do relato e dentro da interpretação a gente chega à conclusão não precisa nem ser um estudioso de hermenêutica para chegar a essa conclusão a esse entendimento mas a partir de então muito embora os quatro generais que assumiram nós não temos a menção dos nomes de quem eles são exceto na história a gente então chega nesse paralelo mas a partir disso aí as coisas não ficam tão fáceis de serem compreendidas de serem entendidas porque nós olhamos para a profecia o relato da visão e aí nós percebemos lá no versículo de número 9 que diz assim de um dos chifres saiu um chifre pequeno falando fazendo a menção dos quatro dos quatro então dessas ramificações do reino da Grécia então dos quatro surge um chifre pequeno um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul para o oriente e para a terra gloriosa então compreender e aqui é que exige o trabalho no entendimento dos estudiosos e eu posso constatar isso na experiência durante a semana de trabalho de oração de estudo de meditação do texto para tentar compreender o texto e repartir com os irmãos as preciosas e eternas lições que nós encontramos no texto é que a partir de então nós temos expressões tais como pequeno chifre exército do céu príncipe do exército ou príncipe dos príncipes até duas mil e trezentas tardes e manhãs é a partir deste foco que as coisas ficam um pouco turvas mas se o texto é a palavra de Deus e o texto é a palavra de Deus cabe a nós buscar com toda humildade tentar entender o sentido daquilo que foi dito para os nossos irmãos daquilo que está sendo dito para nós hoje e quais as implicações do texto para a nossa geração e as gerações posteriores que virão depois de nós então o pequeno chifre este pequeno chifre que nós vemos aqui e aqui então se faz necessário nós notarmos a diferença desse pequeno chifre para o pequeno chifre do capítulo 7 que nós já vimos é fundamental que nós percebamos a diferença entre o chifre o pequeno chifre do capítulo 8 e o pequeno chifre do capítulo 7 o pequeno chifre do capítulo 7 a nosso ver e está escrito no texto você vai perceber que ele surge do quarto animal do quarto reino que ele surge do quarto animal que tem dez chifres e ele surge então entre os dez chifres e destrona três dos dez chifres e no nosso entendimento aquele pequeno chifre é o anticristo escatológico como nós procuramos demonstrar na semana passada olhando para a perspectiva de Daniel e para a perspectiva a partir do novo testamento ou da nova dispensação nós fomos percebendo na linguagem do apóstolo Paulo e de João no livro do apocalipse que aquele pequeno chifre é uma clara alusão ao anticristo que ainda surgirá que não será uma instituição será um homem o homem da iniquidade o filho da perdição aquele que vai se opor contra Deus vai perseguir o povo de Deus que ainda surgirá num período quando então a apostasia vai permear os arraiais o esfriamento da fé vai surgir de modo volumoso então ele aparecerá no contexto que Paulo está falando assim Jesus Cristo não virá sem que antes apareça esse homem embora o seu espírito já esteja atuando de modo invisível e nós vemos as suas marcas aqui e ali do modo como ele vai atuando das suas características da sua malignidade mas ele ainda não apareceu a diferença então é que este chifre do capítulo 8 ele aparece do terceiro reino ele vem lá no capítulo no capítulo de número 4 no capítulo de número 7 é aquele animal feroz estranho indescritível que tem dentes de ferro pés de ferro que pesoteia tudo e todos que surge ali o primeiro agora no segundo não esse surge do terceiro reino e de modo olhando assim para as ramificações do terceiro reino de um dos generais de modo específico que ele surge agora é interessante nós notarmos que embora ele não seja o mesmo não é o mesmo não deve ser olhado e entendido como o mesmo chifre pequeno do capítulo 7 ele todavia ele é um protótipo do anticristo porque as suas ações que já se efetuaram já ocorreram na história em que o povo de Deus o povo de Israel já experimentou isso durante um período de modo específico entre os anos de 175 antes de Cristo até 164 antes de Cristo cerca de 10 anos aproximadamente as suas características o modo como ele tratou o povo de Deus o modo como ele lidou com o templo o modo como ele se opôs a Deus ele revela as suas características suas semelhanças àquele que ainda haverá de surgir é como que Deus falando para aquele povo e nos alertando quando então surgir o chifre do capítulo 7 você já esteja preparado para saber quais são as suas características quais são as suas ações quando ele surge como ele surge como ele opera como ele atua como ele é impiedoso como ele é impiedoso e aí meus irmãos nós vemos a sua descrição do versículo 9 até o versículo de número 11 nós vemos a descrição dele veja que o texto vai dizer que ele se tornou muito forte veja que o texto no versículo 10 diz assim que ele cresceu até atingir o exército dos céus veja que o texto vai dizer no versículo 11 que engrandeceu-se até ao príncipe do exército então vejam que o texto vai mostrando como que é a sua descrição de força de operação mostra também a sua conquista diz o texto no versículo de número 10 no finalzinho que das estrelas lançou por terra e os pisou versículo de número 10 diz o texto que o lugar do seu santuário foi deitado abaixo mostrando a sua ação efetiva na história no versículo de número 12 no finalzinho diz assim e deitou por terra a verdade e o fez prosperar veja a sua petulância de atacar o povo de Deus de ser contra Deus de atacar o santuário de Deus o templo suas características sua descrição o seu domínio a sua opulência como ele foi agindo agora você vê você pode notar que a partir do versículo de número 23 volta a fazer menção cruzando as informações mas no fim do seu reinado quando os prevaricadores acabarem levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas grande é o seu poder fazendo a menção dele lá no relato da visão mas não por sua própria força agora note irmãos que toda a ação dele não é uma ação deliberada mas não por sua própria força causará estupendas destruições prosperará e fará o que lhe aprovê destruirá os poderosos e o povo santo por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes mas será quebrado sem esforço de mãos humanas o que significa e de quem o texto está falando já que nós não temos a menção do nome como nós temos dos nomes dos reinos lá no versículo de número 20 e 21 os estudiosos são unânimes em chegar à conclusão de que esse pequeno chifre do capítulo 8 é uma menção clara a etioco a antioco quarto também conhecido como antioco epifânio epifânio que surge do império seleusta de um dos braços de um dos generais de alexandre o grande que assumiu o governo após a morte de alexandre que assumiu o poder portanto antioco epifânio em 70 ou 175 antes de cristo e governou até ser vencido por judas macabeus em 164 antes de cristo e aí irmãos eu dei uma conferida eu não sei quantos de vocês tem algumas bíblias na na versão católica a bíblia de jerusalém por exemplo é uma excelente versão de uma tradução mais literal e que contempla e que tem os livros apócrifos o livro o primeiro livro de judas macabeus e o segundo livro de judas macabeus ele do ponto de vista histórico embora não deva e não é considerado livros inspirados ele entretanto ele do ponto de vista histórico de evidências de informações desse período que antioco epifânio assumiu ele tem uma descrição maravilhosa eu pensei em detalhar em tirar algumas porções para repartir com vocês mas nós iríamos delongar eu recomendo que você leia como um livro histórico como dados históricos desse período específico você ficará chocado como foi um tempo cruel e difícil para os judeus que já não estavam mais no exílio que já tinham regressado sob o comando de Ciro para Jerusalém que já tinham reconstruído o templo é muito interessante essa leitura eu fiquei assim maravilhado com essa descrição deste precioso livro que às vezes nós por desconhecimento desprezamos a leitura enquanto literatura de registro histórico vale muito a pena ler mas esse homem então olhando para essa evidência e para essas constatações ele vai provocar e ele provocou e o relato bíblico você vai perceber que tem cores vivas assim chocantes de como ele agiria de como ele agiu das atrocidades que ele praticou este homem irmãos ele matou milhares milhares de judeus depois que ele assumiu o governo depois de ter feito a coligação com judeus inclusive para assumir da conta que ele inclusive pagou para assumir ele então depois que tem todo mundo em suas mãos pensando que ele então se tornará um amigo pelo contrário se torna um inimigo um opositor ferrenho do povo de Deus e mata muitos judeus interrompe as cerimônias proibiu a prática da circuncisão algo sagrado algo precioso que era sinal da fé ou selo da fé e sinal do pacto de Deus com os nossos descendentes com os descendentes dos judeus naquela antiga dispensação ele proíbe ele vai para o templo aos historiadores dão conta disso que ele coloca um altar aos deuses gregos no templo de Israel e ele com as suas mãos sujas e contaminadas ele sacrifica porcos no altar de sacrifício do templo de Deus ele profana ele afronta Deus ele persegue o povo de Deus ele é um homem vil, cruel sanguinário não alivia para o povo de Deus e faz tudo para afrontar o povo de Deus aliás os estudiosos dizem que antioco epifânio epifania de manifestação é um título que ele deu para afrontar a Deus para dizer que ele era o Deus manifesto as pessoas tinham que reconhecer e tinham que tratá-lo como Deus manifesto em Israel imagina isso para o judeu que situação difícil aí nós chegamos dentro disso que nós estamos percebendo no contexto em que fala que que ele cresceu até atingir o exército dos céus note que essa expressão aparece pelo menos três a quatro vezes no versículo 10 exército depois ele intercala exércitos dos céus com estrelas depois ele volta a falar no versículo 11 ao príncipe do exército versículo 2 o exército lhe foi entregue e aqui nós precisamos entender o seguinte do que ele está falando então algumas pessoas pensam que é uma linguagem mitológica uma linguagem distante uma hipérbole para falar que ele atingiu o exército dos céus eu penso no meu modo de olhar para o texto que a interpretação ela lança luz no relato eu penso que o exército do céu estrela aqui dos céus em que o texto vai intercalando é a menção daquele povo que vai aparecer no versículo de número 24 a meu ver é o povo de Deus é do povo de Deus que ele está falando usando essa linguagem que você encontra na literatura do antigo testamento falando de estrelas às vezes referindo-se ao povo de Deus falando de exércitos também tantas vezes falando do povo de Deus é verdade que às vezes fala de exército dos céus como que fazendo menção aos anjos mas aqui dentro do contexto do fluxo histórico é impossível atribuir essa linguagem aos anjos e também eu não absorvo e não acolho a linguagem de teólogos liberais que querem falar que essa é uma linguagem mitológica isso é um relato dentro de uma visão de situações e de fatos históricos que haveriam de acontecer numa linguagem que depois na interpretação em que Gabriel dá para Daniel ele vai dizer no versículo de número a 24 grande é o seu poder mas não por sua própria força causará estupendas destruições prosperará e fará o que lhe aprovê destruirá os poderosos e o povo santo então essa linguagem a meu ver ela se conecta de modo harmonioso com essa linguagem que faz a menção que ele pisou estrelas e pessoas que pertenciam ao exército dos céus é o povo de Deus fazendo a menção dos nossos irmãos da antiga dispensação que haveriam de enfrentar esse momento difícil turbulento agora e quanto ao príncipe porque você vê que faz surge a menção no versículo de número número 11 sim engrandeceu-se até ao príncipe do exército e depois o texto vai dizer o seguinte levantar-se-á versículo 20 contra o príncipe dos príncipes mas será quebrado sem esforço de mãos humanas alguns entendem que esse príncipe ou príncipe dos príncipes se refere ao sumo sacerdote daquele momento em que ele atacou e profanou o templo Onias 3 era o nome do sumo sacerdote segundo os estudiosos um outro grupo vai dizer não o príncipe e o príncipe dos príncipes tem a ver com Miguel Miguel aquele aquele guerreiro que aparece mesmo neste livro de Daniel mais adiante nós vamos chegar a ele um outro grupo vai dizer não isso aqui essa menção de príncipe do exército e príncipe dos príncipes é uma menção do filho de Deus pré-encarnado pré-encarnado eu lendo Sidney Gredanos como eu já mencionei eu penso que é mais coerente entender que essa linguagem é feita para o próprio Deus e embora Sidney não cita dois textos eu gostaria de citar dois textos um que está em Isaías no capítulo de número 14 porque fala de reis de reis que se opuseram a Deus e que tem essa linguagem da soberba do coração quando então nós vemos no versículo 25 diz assim no seu coração se engrandeceu pense essa ideia por exemplo de Antioquo Epifânio em que ele arvorando ser ele Deus manifesto então eu penso que a linguagem profética de Isaías a 14 que eu não creio que seja menção ao diabo e a demônios muito embora alguns teólogos bons teólogos reformados acreditam que seja menção do próprio diabo e de Ezequiel 28 a meu ver essa linguagem nos ajuda a entender que a menção dos príncipes é uma menção de uma oposição feita ao próprio Deus então Isaías 14 versículo 12 diz assim como caíste do céu ó estrela da manhã filho da alva como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte essa profecia de Isaías é menção da Babilônia então ignorar o fluxo do registro de como que a profecia vai acontecendo e querer atribuir por conta da linguagem que faz menção cair do céu essa linguagem toda mais poética é ignorar o todo da profecia Ezequiel tem um outro texto que fala de um outro rei e que mostra essa soberba esse orgulho do coração e que no meu entendimento nos ajuda a entender e perceber que o príncipe dos príncipes ali é o próprio Deus o Deus de Israel que era adorado no templo e que tendo feito aquela afronta e tendo profanado o templo de Deus sacrificado animais imundos no templo era uma oposição feita ao próprio Deus então no capítulo de número 28 de Ezequiel que é uma profecia contra o rei de Tiro diz assim veio a minha palavra do senhor dizendo o filho do homem diz ao príncipe de Tiro assim diz o senhor Deus visto que se elevaste o teu coração e dizes eu sou Deus sob a cadeira de Deus me assento no coração dos mares e não passas de homem e não és Deus ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus sim és mais saibre que Daniel não há segredo algum em que possa estender de ti pela tua sabedoria pelo teu entendimento alçaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração algumas pessoas é verdade olham para esses dois textos que fiz menção e aplicam essa linguagem a satanás e aos seus demônios eu penso que fazer isso seria uma uma falta de legitimidade de coerência com a boa hermenêutica dentro daquilo que está sendo registrado obviamente que essa linguagem faz com que tiremos lições sobre este ser espiritual que batalha contra o povo de Deus mas na história é menção feita a reis personagens históricos de carne e osso que abrigaram no seu coração a arrogância e que ao fazê-lo fizeram oposição ao príncipe de Deus ao príncipe dos príncipes então nós vemos como que essas informações vão se cruzando e dentro desse contexto que ele surge dentro do contexto que ele atua e da duração da sua atuação porque se por um lado Deus está falando desse sofrimento dessa perseguição que iria se desencadear por outro lado você vai perceber o tempo todo que as mãos de Deus é quem está controlando a história que o sofrimento não vai durar para sempre que esse tempo em que estes personagens agirão tanto por meio dos reinos quanto por meio desse personagem você vai perceber que em tudo isso Deus tem propósito Deus está agindo ainda que seja um momento difícil e que seria como de fato foi Deus estava agindo de um modo gracioso para expurgar do povo as impurezas vejam meus irmãos e às vezes aparece um paradoxo e a pessoa fala assim como conciliar essas coisas como entender essas coisas essas coisas estão aqui para a nossa instrução para o nosso deleite se você olhar para o texto dentro do contexto em que os sacrifícios seriam interrompidos o tabernáculo ou o tempo seria profanado você vai perceber que há propósito por detrás dessa perseguição o propósito a gente vê no versículo 12 no meio do texto quando o texto diz assim o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões porque tudo isso veio sobre o povo irmãos por causa das transgressões do povo de um povo que comparecia de um povo que lidava o tempo todo com o sagrado de um povo que executava as suas liturgias que oferecia os seus sacrifícios mas com a vida marcada pelas transgressões Deus então vem como que com essa potaça para remover a sujeira das vestes do povo às vezes nós brincamos muito com as coisas de Deus com a a voz imperativa de Deus que Deus se dirige a nós que Deus fala a nós de como viver de como andar e às vezes nós não damos atenção a voz amorosa de Deus desse Deus que é paciente desse Deus que é longânimo e chega um momento que a paciência de Deus é interrompida e Deus começa a usar a disciplina contra nós numa situação nada confortável por causa por causa das transgressões o pequeno chifre surge se torna forte massacra o exército dos céus pisoteia sobre eles mata o povo de Deus afronta o próprio Deus mas Deus está agindo para levar o seu povo a santificação e a pureza a nossa geração às vezes ignora tantas vezes essa voz de Deus que vem a nós que sussurra em nossos ouvintes dizendo é por aqui que você deve ir é assim que você deve andar é assim que você deve viver e a gente vai levando a nossa própria vida conduzindo do nosso próprio modo vivendo de acordo como o nosso coração deseja de acordo com os nossos ímpetos chega um momento que Deus usa uma forma em que ele não vai mais sussurrar em que ele vai gritar nos nossos ouvidos para que aprendamos a andar na sua presença em novidade de vida se por outro lado se por um lado tem a razão pela qual Deus vai usar e permitir com esse personagem atue na história do seu próprio povo por outro lado tem limite tem prazo de validade para a sua execução porque veja só irmãos e essa eu gostei muito de olhar de reolhar de voltar a esse texto muito embora já tendo lido tantas outras vezes mas quando você vê olha para esse relato da visão quando chega no versículo de número 13 Daniel relatando a visão ele escuta dois seres angelicais conversando e um pergunta irmãos até quando porque não é incomum aliás isso é bastante comum na nossa experiência quando o sofrimento chega a gente geme e grita até quando Deus talvez você veio aqui nessa tarde e você tem esse gemido até quando Deus como essa situação persiste como ela não desgruda de mim até quando eu terei que tolerar e conviver com tais situações mas aqui é um ser angelical que olha para esse cenário que tem a noção dos acontecimentos que tem conhecimento na verdade dos acontecimentos que virão na história do próprio povo de Deus e ele fala até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora dessa ação desse indivíduo no templo visão na qual é entregue o santuário e o exército veja só novamente o conceito de exército entregue o exército que exército o povo de Deus a fim de serem pisados quanto tempo Deus de sofrimento ele me disse até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será o que purificado Deus nunca sai perdendo irmãos Deus tem um cronograma e no seu cronograma tudo acontece perfeitamente no tempo determinado no tempo fixo de Deus sem passar e sem faltar irmãos como essas verdades embora dentro desse contexto de visão de profecia consola o meu coração sabe por que irmãos eu tenho meus sofrimentos eu tenho as minhas tristezas eu tenho as minhas lágrimas que rolam em meu rosto eu tenho as minhas angústias meus irmãos por conta do sofrimento mas quando eu olho para esse texto eu sou recordado eu sou alcançado por essa mensagem que vem e não só informa o meu coração mas como Deus utiliza essa mensagem para pastorear o meu coração para dizer Fábio isso vai passar e se não passar nessa existência temporal irmãos passará com a consumação de todas as coisas quando este meu corpo será transformado num corpo de glória e será semelhante ao corpo de Jesus o meu amado salvador a quem eu aguardo com profunda expectativa tem prazo quando até quando o ser angelical é tomado por isso e fala até quando vai durar isso e o outro responde até o propósito ser alcançado tem prazo tem um tempo fixo o sofrimento o sofrimento que você enfrenta meu irmão o sofrimento que você enfrenta minha irmã as lutas que a sua família atravessa não durarão o tempo todo não é triunfalismo é mensagem bíblica o que eu não posso é dizer pra você que durante a caminhada tudo vai ser muito bem o que eu não posso é cantar com você que você vai andar sob as águas do mar mas eu posso lhe assegurar que tem tempo de duração e Deus caminhará contigo você não estará sozinho e aí meus irmãos eu quero terminar considerando há muitas coisas que nós poderíamos destacar aqui mas eu preciso terminar da perspectiva da profecia de Daniel da visão relatada essas coisas iriam acontecer da nossa perspectiva olhando para trás essas coisas já aconteceram Daniel olha Daniel tem a visão Daniel tem a interpretação e isso aconteceu dentro de um período de cerca de mais de 300 anos talvez 350 anos nós olhamos elas já se concretizaram todas elas conforme esse relato percebendo nesse fluxo histórico de reinos e personagens que surgiram mas então diante disso pastor então esse é só um relato da profecia para nós o que nós aprendemos o que isso tem a ver conosco além das aplicações que o senhor foi nos trazendo durante a exposição e aqui eu quero repartir pelo menos três ou quatro nesse final das implicações que esse texto tem para conosco primeiro que diante de perseguições em que nós enfrentamos e enfrentamos sofrimento nós precisamos ter essa compreensão de que as coisas não duram a vida inteira aliado a essa compreensão de tempo fixo você precisa ter uma compreensão atrelada casada com ela de que Deus está no controle meus irmãos todos os personagens agiram dentro do cronograma de Deus dentro da limitação que Deus estabeleceu e quando chegou no momento Deus os matou Deus os abateu Deus está no controle das coisas se você não compreender isso se o Deus a quem você serve se o Deus de quem você comparece é do mesmo tamanho que você se você consegue olhar nos olhos dele nessa mesma estatura eu quero recomendar desista desse Deus porque ele não pode salvar você você precisa de um Deus que seja maior do que você que você precisa olhar para acima para contemplá-lo e é esse Deus que governa é esse Deus que nos chama para confiarmos nele nos dias maus segunda coisa a visão daquilo que Israel iria experimentar assim como de fato experimentou também é um pré-anúncio daquilo que a igreja vai experimentar por ocasião do surgimento do pequeno chifre escatológico Israel Israel enfrentou a sua batalha Israel enfrentou o seu verdugo naquele momento com Antioco Epifânio e nós se não a nossa geração a geração futura talvez os nossos filhos os nossos netos terão que deparar com a perseguição do anticristo que surgirá na história ainda terceiro Antioco Epifânio que profanou o templo de adoração irmãos que foi ali que afrontou a Deus que arvorou para si o título de Deus dizendo que ele era o Deus Manifesto que com as suas mãos contaminadas contaminou o templo levou animais imundos para o templo mas posteriormente há mais de dois mil anos surgiu aquele que era maior do que o templo aquele que homens com as mãos imundas colocaram as mãos sobre ele mãos profanas sujas e não só colocaram as mãos sobre aquele que era maior do que o templo como gritaram nas ruas de Israel crucifica-o crucifica-o afrontaram e aquele que era maior do que o templo foi morto mas no terceiro dia o templo foi reconstruído ele ressuscitou diante dos mortos ele está vivo porque esse era o modo de Deus era a maneira de Deus para fazer com que pessoas profanas e ímpias que estavam distantes de Deus fossem reaproximadas de Deus para que pudessem adentrar a presença de Deus foi necessário que o filho de Deus maior do que o templo se tabernaculasse com os homens para que estivesse entre os homens para que mostrasse a presença de Deus entre os homens e morresse pelos homens a fim de conquistar a nossa redenção de uma vez por todas em quarto lugar Israel teve que enfrentar o tempo da ira meus irmãos o versículo de número 8 ou de número 19 desse texto diz assim e disse ainda na interpretação e disse eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim aquilo que Israel experimentou das ações que foram empreendidas por Antioco e Epifânio foi demonstração da ira de Deus para santificar um povo e mostrar para um povo como que Deus lida com o pecado todavia há mais de dois mil anos Deus voltou a manifestar a sua ira novamente e dessa vez Deus resolveu manifestar a sua ira sobre uma pessoa sobre uma pessoa que nada fez por merecer o castigo que nos traz a paz sobre uma pessoa que foi levado como ovelha muda perante os seus aqueles que haveriam de crucificá-lo de matá-lo e lá no Gógota e lá na cruz do Calvário Deus derramou a sua ira sobre o Senhor Jesus Cristo para nos poupar da ira vindoura de sorte que você não está debaixo da ira de Deus porque Jesus assumiu o seu lugar você não está mais debaixo da ira de Deus porque Jesus foi o nosso substituto e ao assumir o nosso lugar Deus manifestou a sua ira santa e justa sobre o seu filho bendito o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo algo já realizado mas eu quero te dizer que ainda haverá um tempo para diante de nós que Deus voltará a manifestar a sua ira e eu quero ler um texto de Romanos 2 versículo 5 diz assim mas segundo a dureza a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento enquanto seja verdade que Deus manifestou a sua ira lá na cruz é verdade também que você que segundo a sua dureza de coração que por falta de rendição não se curva diante do amado Salvador Jesus Cristo o filho de Deus que espera a sua resposta diante da oferta do evangelho você está acumulando ira para o dia da ira de Deus há ainda um dia de ira escatologicamente falando quando Deus vai reunir todas as pessoas quando todas as pessoas terão que comparecer diante de Deus e naquele dia não estando em Cristo estando fora de Cristo terão que experimentar essa ira de Deus num grau elevadíssimo mas para aqueles que correrem para Jesus hoje estão definitivamente protegidos e assegurados de que o castigo que nos traz a paz já aconteceu sobre Cristo e ele nos dará a bênção do perdão e da vida eterna o meu desejo é que você não volte para casa fazendo esse investimento na sua conta bancária acumulando ira para o dia da ira o meu desejo é que você se aproxime de Jesus hoje reconcilie-se com Deus por meio de Jesus para sua conta ser zerada e ser quitada de uma vez por todas e assim sendo você poderá colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz sabendo que você não é mais inimigo de Deus pelo contrário você se tornará filho de Deus a pergunta é como você vai responder o evangelho da graça de Deus nessa noite resistindo e aguardando esse dia que ainda está por vir ou pensando naquele dia que já aconteceu lá na cruz do calvário quando o dia ficou escuro e as trevas pairaram sobre a cruz do filho de Deus redentor nosso redentor de todo aquele que nele crê eu convido você a ficar de pé o meu grande temor é que o nosso comparecimento num dia desse numa hora dessa num momento como esse se torna um momento apenas de partilhar informação em que você volte para casa com intelecto cheio de informação e sem receber essas verdades para ver quais as implicações dela para sua existência o meu desejo é que você definitivamente se quebrante diante de Deus e não desperdice a oportunidade da graça de Deus bendito Deus graças nós te damos Senhor porque verdadeiramente és o Deus que governa a história tudo e todos e visto que tu és este Deus sábio poderoso que conduz todas as coisas conforme o poder do Senhor para a glória do teu próprio nome nosso coração se rende nessa noite nosso coração descansa diante de ti e a nossa oração é que tu visites cada irmão cada irmã a nossa oração é que o Senhor Deus quebrante aquele coração que ainda não havia tomado uma decisão por Jesus que essa seja a noite da salvação que essa seja a noite ó Deus que venha a ser marcado como divisor de águas do que era antes e do que será de agora em diante que seja essa noite do arrependimento da conversão do se quedar diante de Jesus e depositar a fé no que Jesus fez e na pessoa de Jesus em quem ele é nós oramos nós te pedimos isso que diante das lutas também que os meus irmãos enfrentam talvez de natureza diferente daquela que eu enfrento que o Senhor faça com que os teus filhos e filhas olhem para o Senhor perceba a grandeza do teu poder e descanse na tua sábia e poderosa providência que está trabalhando em o nosso favor para a glória do teu próprio nome e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós povo de Deus aqui reunido e com toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra